Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vou levar vocês comigo pra fazer a minha compra do mês. Glória a Deus, né gente? E hoje, gente, como vocês sabem, né, que o Adilson sempre acompanha comigo fazer essa compra do mês porque ele ama, né? O Vitor tá aqui atrás também e a gente já está a caminho do atacadão que vocês sabem que a gente faz a nossa compra por lá porque os preços são bem mais em conta e o final, né gente? Então vale muito a pena, né, aquele descontinho, né? Então eu vou gravar tudo pra vocês, um vlog bem legal falando todos os preços pra vocês, aquele vlog que vocês gostam, tá bom? Então bora lá comigo, já aproveita, já se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like e me segue lá na minha rede vizinha pra você ficar ainda mais perto e coladinho de mim. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Então aqui nós não vamos pegar mais nada E bora lá seguir Pra gente ver o preço do feijão O Adil já até pegou o arroz Tá vendo? Tá saindo R$29,90 o carreteiro Aí vamos levar mais um pacote de arroz Tá consumindo bastante agora em casa, gente Então vamos pegar esse Que eu nunca mais abri mão Depois que vocês indicaram, né? R$29,90 Hoje vamos levar um pacotinho de feijão preto Tá saindo R$7,59 E vamos escolher o nosso feijão aqui Pro mês todo já Ó, tem vários preços R$6,98 esse aqui Mas tá com uma cara escura, gente Aí tem esse aqui Femila Nunca vi esse feijão aqui, gente Primeira vez Tá saindo R$5,29 Mas não tem feijão branquinho aqui hoje, não, hein? Não tem, ó Pouca opção aqui, ó Tem esse feijão da casa R$6,99 Tem o grego que tá R$6,98 Mas tá tudo escuro Não tem opção boa aqui pra nós, não Vamos ver o que que tá mais clarinho Pra gente levar Ó, o Adil falou que a safra não tá boa Tá até com um bichinho O grego O feijão grego Esse daqui Vamos dar uma olhadinha Não tá bonito hoje não Aqui, ó E então, meus amores O feijão escolhido Foi esse daqui, ó Caldo bom Tá bem bonito a safra Tá mais caro Mas tá bem bonito Uma safra nova E o Adil está pegando o açúcar Tá saindo R$16,98 Tá amarelo Ai, não gostei desse açúcar não, papai Tá muito escuro Pra vocês não parece, tá, gente? Na câmera é uma coisa que pra gente é outra O que que você acha? Eu acho melhor Qualidade, né, gente? Vamos levar o açúcar escuro? Não, gente Eu gosto do açúcar clarinho Não sei vocês Comenta aqui embaixo Vocês preferem açúcar Açúcar Parece que tá sujo? Não Vamos levar uma safra legal Hoje ele tá com pouca opção aqui Tá saindo esse açúcar? Deixa eu ver Porque o Adil falou que disse que eu gosto do mais caro É, realmente hoje tá um pouquinho mais caro Ó, R$19,49 Mas, gente, um açúcar escuro Não dá certo E passando por aqui, gente Já vou pegar aqui a bucha da cozinha R$7,99 Eu não sei se essa aqui em casa precisa Mas acho que eu vou levar Esses 30 dias que a Gabi ficou No comando da casa, gente Acabou tudo Pensa Ela esquecia de anotar pro pai dela Fazendo reposição da compra do mês E eu não tenho nada, nada, nada em casa Nada Só que é nada Acabou tudo Minha lavanderia tá pelada Pelada As caixinhas de produto E chegando aqui nessa parte Chegamos na parte das pastas de dente E de sabonete E eu vou aproveitar Ver esse creminho aqui De ajeitar o cabelo Acho que eu vou levar um desses também Tá R$10,99 Vou pegar shampoo Tô precisando de shampoo também Pro Benjamin E preciso pegar pra gente Então, gente Deixa eu ir adiantando Adiós, vou buscar uma outra coisa Ó Vou estacionar aqui O carrinho aqui E vou pegar o sabonete Que eles usam Pra adiantar Que é esse aqui, ó O Nivea Vou pegar dois de cada Sabonete Sabonete Mas tem pouca opção Vai desse mesmo Pra mim Eu prefiro De um outro Que agora Me deu um branco aqui Pasta de dente A pasta de dente Tá saindo R$6,99 Vou levar duas Dessa daqui Dessa daqui De carvão ativo Que deixa o dente Mais branquinho Então vou levar Duas dessa daqui I wanna hold his hand Cause I Can't stop thinking About him And would he understand If I Told him how I feel About him He doesn't know my name And I'm running out of time I wish he felt the same And I'm acting stupid Like every day Don't know what to do Or what I should say Cause I I've got him on my mind But He doesn't know my name Cheguei gente Na parte do óleo E olha o preço Que tá aqui R$10,98 Esse de milho O Suavita R$11,90 O Lisa R$10,90 E vamos levar Mais em conta Né gente Ó O Cocamar R$7,85 E tem mais um lá Que é o Coamo Então vamos ter que levar O que tá mais em conta Aqui Vamos levar o Cocamar Né gente Vou levar Dois óleos Gente E vou aproveitar Também que eu tô Na seção Do vinagre E vou pegar Dois vinagres Também Eu uso bastante Vinagre Pra limpeza E eu vou levar Também Já pegamos Muita coisa Aqui Eu não gravei Pra vocês Por causa do rádio Como o rádio Deu uma treguinha Aí eu tô falando Aqui com vocês O Adiós foi pegar O lustra móveis Que a gente Havia esquecido Já peguei Várias coisas Aqui Lá em casa Eu mostro Pra vocês Vou levar Também pra casa Um açúcar Refinado Tá saindo R$3,99 Olha gente E o Alto Alegre Tá saindo R$4,19 Então vou levar Esse que tá mais em conta Né Por R$3,99 Cheguei aqui Gente Na parte Do Dos temperinhos Né Pra lanche Vou levar Uma Helmans Assim ó Vou levar Tá R$4,90 Ah o Adiós já pegou De fardinha Onde você achou Ó o Adiós já pegou Meus amores Então vamos devolver Tá na promoção Por R$19,90 Tá A outra Helmans Assim ó Tá bom Vamos pegar Um ketchup Também Que a gente Tá sem em casa Vamos pegar Esse aqui ó Da Da Hammer R$14,99 Cheguei gente Na parte do macarrão A gente vai levar Três liso Vamos levar Do parafuso Também Um pacotinho E vamos levar Um penne Penne Mor É E tá na promoção Gente O macarrão Por R$2,49 Então vale a pena Faltou a farinha ainda Mas vocês estão me ajudando Tanto hoje Gente Eles já voltaram Três, quatro vezes Pra trás Porque pula O Vitor tira a tensão A gente passa Que a gente não vê E vou levar aqui ó Esse Bonari Ó o Bonari Tá R$1,59 Esse aqui subiu bastante Gente A gente usava ele Ainda tá baratinho Ó R$1,79 Mas ele era o mais em conta O Fugini Mas esse Bonari Que a gente levou outra vez A gente gostou dele Então vou levar dele hoje Vou levar desse aqui Vou pegar seis Ó Prontinho gente Já peguei tudo que precisava Da parte do molho O vinagre Pode riscar também Já estamos finalizando Aqui gente A nossa compra Aí tem só umas coisinhas Aqui pra pegar Farinha de trigo Café Chá Bolacha Ovos Carne Requeijão Manteiga Essa partezinha Da parte de Gelados né Aí vamos agora Seguir aqui em frente Pra acabar Nossa compra do mês Né Vitor Tá acabando já E vamos riscando Pra não esquecer nada Fora as caminhadas Que a gente dá né Voltando atrás Lembrando das coisas Mas enfim E é isso gente Estamos aqui na parte Do cafezinho O forte Tá R$16,98 O Itamaraty Tá R$17,89 Vamos levar O Itamaraty Né gente Aproveitar E o Lassanteta R$17,98 Aí tem dele Dessa cor aqui Escuro né Nunca pegou desse Né Deus Esse aqui É extra forte 100% Grão né O pilão Tá R$21 Olha o pilão Olha o preço Do pilão O damasco Tá R$21 Também É esse mesmo Que a gente vai levar Gente Vamos pegar o chá Vamos pegar o chazinho Mas pegou Aí gente Eu tava lá Tomar esse café Será que é gostoso Mas olha o preço dele 250 gramas R$16,90 É duro ser amante Do café Chegamos aqui Gente Na parte Do creme de leite O mococa Tá R$2,29 E o frimeza Tá R$2,65 Vamos levar Três dele E já vamos pegar Aqui o leite condensado Deixa eu pegar Aqui um pacotinho De coco Eu gosto De ter em casa Fazer uma sobremesa E olha Estão escolhendo Ali o leite Condensado Deixa eu pegar o leitinho Do bem Senão eu já esqueço O bem tá tomando Leite bem pouquinho Agora Deixa eu contar uma novidade Pra vocês O bem saiu da mamadeira Vocês acreditam? De vez em quando O bem pede um leitinho Na mamadeira Eu nunca proibi ele De mamar na mamadeira Deixo livre A vontade Né gente? Já tem mais de três meses Quatro meses Mais ou menos Eu acho Tá indo já pra cinco meses Durante esse tempo Uma vez ele pediu mamadeira Vocês acreditam? Tá saindo gente Da mamadeira Eu nunca proibi De mamar Importante Mamar no leite Né gente? Não é questão de mamadeira E ele Já tem cinco meses Que pediu uma vez Só dentro desse mês Chegamos gente Na parte aqui da farinha Vamos pegar a farinha Pipoca Vamos aproveitar E ó Vamos pegar aqui A nossa pipoca Ó O Adiós vai pegar a farinha E aqui Desse lado Gente Acho que é só isso Que eu vou pegar Deixa eu só ver Um negocinho Pro bem O bem gosta Né? Desse cereal Aqui Mas eu gosto De comprar ele Em sachê Assim ó Deixa eu pegar Um sachêzinho E eles ali Estão escolhendo ainda Pode ser uma de cada De milho E E E de mandioca Gente Vamos levar a farinha Não vou levar a fubá Não vou levar hoje Porque eu tenho Já peguei Trigo Vamos pegar o trigo Agora E estamos seguindo Gente Vamos levar Vamos levar um suquinho Também Pegar de Maracujá Abacaxi É o que eu estou mais gostando Sabe Eu faço bem gelado Fica muito bom Gente E Laranja Dois de laranja Dois de limão Também Estou pegando aqui com vocês Conversando Tá E Não sou muito fã de uva Quem gosta é o bem Mas eu faço de último caso Tá gente Não é direto não A gente não Consome isso aqui direto não Vou levar de guaraná Que o Pedro gosta Então dois Dois guaraná também Ó Passamos aqui pra pegar Um chipzinho também Pra as crianças Terem em casa Agora chegamos aqui Na parte da bolacha E é tudo muito simples Tá gente As nossas bolachas Bolacha de sal Bolacha de maizena As duas é de De sal Eu estou falando Bolacha de sal E bolacha de maizena Mas a gente leva Tudo simples Para as crianças A parte da bolacha Olha gente Só Bolacha de sal Essa parte aqui Tá vendo Um torzão Pra vocês Das Das prateleiras Lá Tudo de sal Aí vai Torradinha De sal De sal De sal E lá na frente Que a gente Tá indo Agora seguindo É bolacha Doce Daí A bolachinha Que eu levo Mais assim Opa Recheadinha Essas aqui Só Mais nada Nossa Você é louco Tem que pagar Não Essa aqui Vou levar Você quer a dela? Pega um bocadinho Só Só Que a gente leva De bolachinha Doce Agora vamos pegar De maizena E Já fechou Aqui a nossa parte De bolachinha Estamos indo Pra pegar 5,57 De maizena Da Marilã Ó Vamos levar Ah Por que Essa aqui Tá mais cara? Ó 5,57 Lá 5,9 É porque Mãe É que ele tem Um modelinho Diferente Ah 6 Ah é as gramas Ó o Dios Tá falando Acho que aquelas Gamas ali São mais Por isso que é Um pouquinho Mais cara Eu acho que é isso Né gente Porque é tudo igual Assim olhando Ah já sei Ela é pequena Um pacote Não é? Não E tá mais caro Tá escrito ao leve 350 gramas E pague Tá vendo gente Então ó Prendendo Isso Isso A Dios Tá levando Um pacote De rosquinha E um pacotinho De pão de mel E só por aqui Chegamos aqui Gente Na parte das misturas Vamos levar Um pacote De peixe Filezinho Né? Ó Tem essa daqui Ó Da Vita Almar 27,90 E tem O da Copacolta 39 34,80 Tá? Vamos levar Um pacote E o Vitor Já tá acabando De riscar Tudo que nós Tinha que riscar Ele tá aumentando O linguiço Muita coisa A gente aumentou Aqui nessa lista Gente A gente deixa Pra pegar aqui Na hora Né? Que daí a gente Já lembra E pega E anota na lista Pra ter uma base Daquilo que a gente fez Tá com fome O Vitor Diz que tá com fome O aniversário dele Começa meio dia Nessa chacra Que ele vai É um almoço Agora é meio dia e cinco Gente Tamo aqui no mercado ainda Petisquinho A gente vai levar Pegamos outro carrinho Porque aquele lá Tá muito cheio Só um Vamos pegar outras coisas Tchau 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 E olha lá gente Gente Eles não sabem O que eles levam Eu já sou no foco Já vou aquilo Que eu sei Que no momento Que a gente tá usando Põe pra cá Senão vai cair Vamos levar Quatro bandeirinhas De flan Também Lize Vem Põe pra cá Vem Tranqueirinhas Car Cheguei, gente, na parte das frutas Agora a gente vai pegar algumas coisinhas pra levar pra casa O Victor tá pegando aqui o limão O Adios tá escolhendo a banana E eu tô gravando pra vocês Tem que ser firminho, filho Mais brilhosinho Né, gente, ó Mais novinho Ó Já deu? Não, né? Ensinar ele, né, gente? Porque um dia ele vai casar, né? Ó, esse tá murcho Quem vai casar? Quer casar não, gente? Esse povo aqui Gabi também não quer casar, não Nem namorar Piorou casar Três, o papai falou Pegar três Só pra ter em casa, gente É, mas casar não quer, não Então, bora lá, gente Vitor, puxa esse que eu vou puxar esse Ai, que peso Ai Tem, você comprou Olha que banana linda Olha essas bananas Olha que linda que tá Muito linda Vamos pegar a maçã também Maçã fuji O Adios pegou o pêssego Vou mostrar tudo pra vocês No vlog separado, tá, gente? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui no atacadão E Foi benção Graças a Deus Vou mostrar tudo pra vocês em casa No próximo vídeo Tá bom, meus amores? Porque aí eu mostro assim Com mais perfeição pra vocês A gente conversa A gente ora Né? Então a gente Abençoa a nossa compra Com mais tempo E aí eu vou ficando por aqui E já vou virar a câmera Pra despedir de vocês E no próximo vídeo A gente limpa e organiza Toda a nossa compra do mês Deixando tudo organizado Nos armários Já virei a câmera Pra despedir de vocês Né, gente? Já tô aqui no carro Pra guardar toda a nossa compra do mês E vim finalizar esse vídeo com vocês Muito obrigada Por vocês terem chegado Até o final desse vídeo Comenta Compartilha E me segue lá Na minha rede vizinha Se você ainda não me segue Por lá, tá bom? E se você chegou Até o final desse vídeo E ainda não se inscreveu Não vá embora, tá bom? Sem se inscrever Aí no cantinho da tela Tem o sininho das notificações Clica nele Pro que os vídeos Chegarem direitinho Pra você durante a semana Beijinho pra todas vocês E eu aguardo você Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau